Atenção, trabalhadores e trabalhadoras da Volvo do Brasil. Iniciamos no dia de ontem as conversas com a empresa para as eleições que acontecem em dezembro sobre a representação sindical. É muito importante essa discussão, afinal, vamos tratar de assuntos, não só da representação sindical, da representação de fábrica, mas também da incorporação disso tudo no novo modelo, que é a SUR, Sistema Único de Representação, que vai discutir representação interna, CIPAS e diversidades. Isso, diversidades. Assunto importante e preponderante no momento que vive o Brasil. É muito importante essa discussão, para que a gente continue se fortalecendo, buscando sempre as melhores lideranças alinhadas com o sindicato. Tenho dito, aguarde aí. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto